O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal recebe até o dia 4 de março propostas de enunciados para a primeira jornada de direito tributário. O objetivo é definir posições interpretativas sobre o tema. IPVA, IPTU, IOF, ICMS, IPI, licenciamento. Impostos, tributos e taxas fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe, mas existe cobrança sobre tudo o que compramos ou consumimos. Em toda nota fiscal aparece o valor de cada arrecadação. Nessa, por exemplo, o consumidor pagou R$ 24,49 de imposto federal e R$ 25,64 de imposto estadual sobre uma compra de R$ 150,81. Sem os impostos, a compra sairia R$ 100,68. Pensando na importância dos tributos e o impacto que causa na sociedade, o Conselho da Justiça Federal promove a primeira jornada de direito tributário. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, é uma das coordenadoras do evento. Ela explica que é importante debater o tema no atual momento do país. Todos os brasileiros estão ouvindo, estão vendo, estão discutindo, estão atentos às reformas no Brasil, às reformas do Estado brasileiro. Então, todos aqueles que querem participar do debate, que se interessam e sabem o quanto isso pode afetar as suas vidas, estão sintonizados na discussão da reforma tributária. Então, nós vamos promover a primeira jornada de direito tributário no momento em que o Congresso Nacional está se preparando para votar uma reforma tributária. As propostas de enunciados selecionadas serão debatidas por cinco comissões temáticas. A ideia é traçar posições interpretativas sobre o direito tributário vigente de acordo com as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais no âmbito da Justiça Federal. Os enunciados são como a síntese de determinadas conclusões ou pensamentos dentro do direito tributário. Então, se analisa o sistema tributário como um todo e por sistema tributário eu quero significar todas as normas que regem a relação entre o físico e os contribuintes. As propostas de enunciados podem ser enviadas até o dia 4 de março pelo site do Conselho da Justiça Federal. Entre os temas está o sistema tributário nacional, normas gerais de direito tributário, espécies tributárias, processo tributário e reforma tributária. As contribuições sociais hoje são, na realidade, aquelas que mais vêm gerando conflito no âmbito tributário. O ministro Gurgel de Faria também participa da coordenação geral do evento. Ele destaca que os enunciados aprovados têm um importante peso jurídico. A gente aguarda uma aprovação de um bom número de enunciados e esses enunciados passam a ser citados não só no âmbito da doutrina como também na própria jurisprudência. Eu mesmo, como magistrado, não só no âmbito do Tribunal da Quinta Região, que é a minha origem, como também já aqui no Superior Tribunal de Justiça, tive a oportunidade de embasar decisões minhas com base em enunciados. Enunciados de processo civil, enunciados que já foram aprovados em outras jornadas de direito civil ou do direito comercial. Então, aguarda-se realmente um amplo debate para que esses enunciados depois possam ser utilizados não só doutrinariamente, como também arrimando, amparando, fundamentando decisões judiciais. O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. Legenda Adriana Zanotto